Mas que beleza? Então, aqui pessoal, vocês pegando aqui os dados aqui do Facebook, né? O resto deles aqui, do Mark Zuckerberg, certo? Pegar aqui os Nerim Nates, aliás, só bota o e-mail aqui, ele já pega o teu mesmo, ó, Nerim Videoaulas. E aqui tu poderia passar mais campos aqui, ó, e-mail, etc. Tudo pode estar passando aqui, tá certo? Inclusive, por exemplo, eu poderia vir aqui, vejo que aqui eu tô visualizando, eu poderia colocar aqui o seguinte, friends, certo? Aqui, ó, ele me retornou aqui os amigos. Então, pessoal, é realmente show de bola essa possibilidade de você estar trabalhando aqui com o REST, né? Usando o Facebook, usando outras ferramentas. E aí, pessoal, tu viaja na maionese, porque tu pode estar pegando aí de qualquer amigo teu, sei lá, da Coca-Cola, deixa eu ver se tem Coca... Coca-Cola, deixa eu ver se... Ó, Coca-Cola, qualquer dia, ó. É esse cara aqui, o Edir da Coca-Cola. E assim você viaja na maionese. Então, veja o pessoal aqui, Facebook está destornizando os dados e usando o REST. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. A gente vai criar servidores REST, porque até o momento a gente não criou o servidor. A gente só utilizou aí uns recursos aí, um pouquinho da arquitetura REST, mas não criamos um servidor propriamente dito, tá ok? É o que a gente vai fazer agora. Antes, só mandando um abraço lá para o pessoal lá de Frutal, lá em Minas Gerais, lá na UMG da Universidade do Estado de Minas Gerais. A gente está dando uma palestra. Um abraço. E aí é o professor Leonardo, certo? Muito bem. Agora vamos lá, então, metendo bala aqui no nosso DELF. Deixa eu fechar esse cara aqui, que não precisaremos mais, tá ok? Pretendo, pessoal, também fazer um aplicativo inteiramente inteiro, assim, conectando com o Facebook, desde fazer o login no Facebook, certo? Eu pretendo fazer isso aí em breve, vamos ver se vai dar tempo, tá ok? Bom, é o seguinte. Terminamos o nosso nono projeto, certo? Vamos começar o nosso décimo projeto agora. E pela primeira vez, criando um servidor totalmente RESTful, tá ok? Que utiliza, então, o web, que usa, então, tudo isso aqui que eu expliquei na aula passada, né? HTTP, JSON, tudo mais, tá ok? Então, tudo isso que vamos fazer agora. Iniciando o nosso primeiro, vamos... Eu poderia fazer o seguinte, pessoal. Nós poderíamos fazer manualmente, exatamente como eu fiz lá, como eu fiz aqui, ó. Exatamente como o manual que eu fiz aqui. Você lembra que a gente criou aqui um totalmente no braço, tá, tá, tá. Porque era a introdução, né, pessoal? Era o início de tudo. Agora vocês já são um outro patamar aí. Então, eu já vou... Agora já vou fazer a forma como o pessoal realmente cria, sem precisar fazer todos os componentes no braço. Não vai 3, 4 segundos de aula só pra fazer isso. Então, já vamos direto aqui a ele. Certo? Já que eu já tenho uma boa noção aqui do DataSnap, né? Só que agora é um REST Application. Ok? Vamos lá. Então, vamos criar uma Standalone, normal, que a gente vinha fazendo. Vamos vir aqui. Poderia pegar o FireMonkey. Ah, vamos pegar o FireMonkey. Vamos pegar o FireMonkey. Ok? Vamos testar aqui a porta 8080. A porta 8080 está liberada. Perfeito. Vamos... Eu vejo que agora não é mais TCP e IP, né, pessoal? Agora já é... Como é o Web, né? O Web, então, a gente está usando aqui a porta. Vai ter um domínio, a porta. Aqui, então, vejo que o que ele me traz, então, aqui, marcado é o Server Methods Class, que sempre vai ter, né? Normalmente. Aqui tem um Exemplos de Métodos e Exemplos de Web Files. Eu já vou deixar esses caras aqui, ativos. Tá? Vamos usar como o T DataModulo, T... Vamos botar aqui o T... Tanto faz. Vamos começar com o T Component mesmo. Aqui, vejo que ele já pede a localização. Por quê? Porque como ele vai gerar vários arquivos, HTML, CSS, JavaScript, então, ele precisa que eu já define, então, o local onde vai ficar, porque são muitos arquivos, então, não é só aqueles 3, 4, né? Por isso, a gente já vai ter que dizer isso aqui, aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro do VideoAlnery, vamos criar, então, aqui, o nosso DataSnap, DataSnap, projeto 10, certo? Então, vamos botar aqui o REST. Aham! Pela primeira vez aqui, então, um REST. Ok? Beleza. Feito isso, aqui dentro desse REST aqui, nós vamos criar o nosso Server. Ok? E é exatamente aqui que ele vai ficar. Vamos dar um OK. Veja que o caminho já colocou ali. Vamos finalizar. Agora, pessoal, ele vai demorar um pouquinho mais que os anteriores, por quê? Se vocês olharem aqui no file, aqui, ó, ele vai gerar um monte de HTML, um monte de JavaScript, CSS, porque agora mudou de figura. Agora a gente vai ter muito mais opções aqui. Veja que ele já é um diferencial, diferente aqui, né? Olha só, veja que ele já gerou aqui um monte de CSS, certo? Que aqui, esse aqui não tem nada no corpo, ele está simples. Mas tem esse Server Function Invoker aqui. Aqui, ó, aqui já tem aqui algumas divs, aqui umas formatações para eles. aí temos aqui algumas imagens, certo? Temos aqui, então, JavaScript. Vejo que tudo isso aqui ele já está me trazendo pronto. Aqui é o Base64 para conversar, para conexão, aqui, ó, a parte de conexão aqui, a parte do JSON também. Tudo prontinho. é só você invocar eles aqui. Aí nós temos aqui funções de servidor, Server Functions, certo? Então, tudo para você poder, então, expor esses dados aí na web, usando o JSON, e depois você poder, então, estar usando Clients aí para consumir esses caras. Ele também criou aqui, ó, alguns templates, por exemplo, o Reverse String, que já é um exemplo pronto. Vejo que isso aqui é uma página web, tá? Deixa eu abrir aqui. Tá? Isso aqui é uma página web, tá, pessoal? Se tu olhar o código dele aqui, ó, tu vai ver que isso aqui é web, ó. É uma página HTML, com o JavaScript, com as funções chamando. Então, se você tiver conhecimento aqui de JavaScript, de web aqui, já consegue estar funcionando. Temos aqui também o meu Form Unit 1, que, na verdade, então, é esse cara aqui, certo? Que é o meu servidor. Nós temos aqui o Serve Métodos. Veja aqui, pessoal, esse cara aqui, ele tem exatamente a mesma coisa que aquele que nós criamos lá no Datosnap comum. Veja os exemplos, ó. Function, aí temos esse cara aqui, Reverse String, certo? Veja que é exatamente a mesma coisa. Aí nós vamos ter aqui o Web Module, certo? Porque esse cara aqui tem umas coisas muito importantes que eu vou estar gostando para vocês. Deixa eu salvar isso aqui tudo. Então, dentro do projeto 10, dentro do Server, vamos deixar esse nome que está aqui mesmo, Web Module 1, Server Métodos 1 de 1, Form 1 de 1, vamos botar aqui o nome de uForm Server, uForm Server. Ok? Beleza. Aqui já está o nome do servidor aqui, que ele pegou o mesmo nome da minha pasta, né? Beleza, pessoal, está aqui. Depois desse Web Module, eu já vou estar explicando para vocês melhor isso daqui. Ah, já vou pegar e já vou explicar agora. Então, esse aqui é o meu DSServe, que é o mesmo que a gente já trabalhou, né? Que transforma a aplicação no servidor. O meu DSServe Class, que é o mesmo que a gente já trabalhou, que expõe, então, uma classe para que ela possa ter seus métodos consumidos lá no client, conforme eu já ensinei também, que aqui vai ter esse evento que vai dizer qual que é a classe que vai ter acesso lá pelo client. E nós temos, então, aqui algumas coisas a mais. Por exemplo, esse Web Dispaster aqui. Então, esse aqui é o responsável por você receber as requisições feitas ao servidor. É ele que faz, então, ele que recebe. Aí nós temos aqui esse File Dispaster aqui também, que ele gerencia, então, as requisições para os arquivos e os diretórios que tem no servidor. Ok? Aí nós temos esse Server Function Invoker aqui. Esse cara, então, ele é um... ele é um do tipo Page Producer que serve para trabalhar com templates HTML. Tá certo? Então, a gente vai estar vendo aí também mais pra frente. Nós temos esse Reverse String aqui, que ele também é do tipo Page Producer que trabalha com template. Você cria um e aciona através dele aqui. Nós temos esse DS Proxy Generator aqui, que ele é responsável por gerar essas classes Proxies para se conectar e consumir um servidor de aplicação. E é isso aqui. Tá ok? Beleza? Se você rodar esse servidor aqui, olha só como é que vai ser. Muito diferente dos outros nove projetos que eu trabalhei até hoje, né? Então, você pode vir aqui, startar ele, abrir o browser, certo? E eu consigo estar... Ele já está startado e aqui eu estou abrindo o browser aqui, por exemplo, contendo aquele Reverse String, certo? Opa! Ah, acho que vocês não estão vendo. Desculpe. Tá numa outra tela aqui. Aqui, ó. Vejo então que tem esse Reverse String, temos aqui o Functions, certo? Onde ele me traz exatamente os dois aqui. Tá aqui então o Neri. Certo, Neri? Aqui, ó. Ele trouxe aqui valor Neri, result Neri. Se eu botar aqui um Reverse String, Neri, ele vai trazer aqui valor Neri, result Iren. Certo? Então, é uma forma diferente. Agora sim, nós temos definitivamente um servidor REST aqui, criado. E a gente vai estar trabalhando aqui a partir de agora em cima dele para vocês entenderem como é que funciona. Tá bom? Um abraço, até mais e tchau.